E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich, e hoje, na nossa série Melhorando, eu não estou sozinho, eu tô com o Atilho. Dá oi pra eles, Atilho. E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Atilho, tudo bom com vocês? O Atilho, pra quem não conhece ele, ele é um grandissíssimo jogador de ABC do Brasil. Ele vem se destacando constantemente há muito tempo só jogando de ABC, ABC, ABC nos Remote 2 da vida. Pra quem é do grupo da Pi Games, por exemplo, sabe quem é o Atilho e sabe que, cara, de ABC, no Brasil, quem manja é ele. Ele me ajudou aqui a montar essa lista que vocês têm aqui na frente de vocês, então ele vai ser o convidado especial na live de hoje. E no vídeo de hoje também, vocês estão vendo esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é um recorte de uma live, tá bom? A gente tá gravando isso aqui ao vivo, na plataforma roxinha. Inclusive, chat, estando aqui embaixo, é ao vivo. Vocês podem seguir a gente também. Chat, por favor, mandem um educadíssimo boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo do YouTube, certo? Mas, eu acho que é isso. A gente vai comentar hoje melhorando o ABC. E, sem muito mais enrolações, eu devo dizer que a Element4.com.br é a maior loja de card games do Piauí. Patroçando aí você do canal. O link deles já tá tanto na descrição quanto no comentário fixado. Então, vai lá, compra na Element, fica da real que você coloca lá. Ajuda demais esse canal aqui. E, além disso, além de, obviamente, vocês virem e conferir nossas lives que a gente faz eventualmente, seguir pra você ser notificado de quando a gente faz as lives, É muito, muito importante que você também não esqueça que você pode virar membro por 3, 8 ou 20 reais. E, virando membro, você pode ajudar muito, 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 muito. Cara, se você virar membro, isso ajuda demais. Você ganha acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp e acesso antecipado a todos os vídeos. Você que é membro, tá assistindo esse vídeo antes dos réis mortais, certo? Bom, dada toda a introdução que sempre é feita, agora a gente vai falar de ABC. Que foi o deck que, assim, disparado, ganhou a votação pro Melhorando. Eu sentia que eu precisava chamar o Atilho aqui pra discutir algumas coisas. Eu acho que o ABC, ele é um deck que, ele é engraçado, porque ele é muito popular, né? O Peer55, ele é um dos caras que mais joga do Olympook e ele só joga de ABC, 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 ABC. Chega a ser bizarro, né, mano? Chega a ser bizarro. E no Brasil tem o Atilho, que só joga de ABC, 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 ABC o tempo todo. Você cai contra ele, sei lá, puta, ABC, mano. Chega a ser bizarro. Uma vez o Atilho foi jogar de Dragon Link, todo mundo ficou olhando e falou, não? O juiz, deck check, não pode ser, não pode. Que jeito. Mas então, Atilho... Deixa eu jogar de Dragon Link e me arrependi. A gente discutiu aqui, a gente ficou em live discutindo aqui. E essa aqui foi uma lista que mais ou menos agrada a gregos e troianos. A gente pode chegar nessa conclusão? Pode. A gente até discutiu aqui umas cartas, tipo esse Heavy Mac. Essas opções aqui no site a gente discutiu. Opções de build de Exceed também. Mas eu acho que isso aqui é uma opção interessante. Obviamente, a gente volta aqui. Isso aqui não é definitivo, tampouco a gente é dono da verdade. Mas, a gente chegou a isso aqui. Pra começar, nove peças. Nove peças é o padrão, porque todo combo envolve abrir com uma peça e abrir com umas spells de combo, que é as Quick Spells, o campo e os dois buscadores do campo. É um deck que é semi-consistente. Quer dizer que, tipo assim, 75% das mãos vai jogar. E Prosperity é a carta de draw que encaixa muito bem, porque você escava só pra três. Enquanto muitos decks geralmente escavam Prosperity pra seis, a BCC escava pra três e é quase impossível você errar a Prosperity. Você tem oito cartas no seu Prosperity, que são as cartas que o Atilio comentou, que são as cartas que resolvem o seu problema. Que são, principalmente, o Hangar, a Reativação, o Terraform e o Set Rotation, que, obviamente, fazem a função de pegar o Hangar pra mão. Muito bom, muito útil. Eu acho que, vale a pena explicar, quem não sabe, o ABC, ele é um deck de monstros União, que toda a dinâmica dele é baseada em você fazer o ABC Dragon Buster. Que você faz banindo o A, o B e o C do seu cemitério, pra invocar essa fusão aqui, que é super forte. Tá? Eu vou deixar o texto dela aqui pra vocês lerem, se vocês quiserem. Mas, o campo e a autorização, a reativação, são as cartas mais importantes, por quê? Pra quem não sabe, como é que a mecânica de União funciona? Você tem um monstro de União equipado, em outro monstro, você pode, uma vez por turno, tirar esse monstro e fazer Special, né? O campo, até loca, de você não poder fazer Special desse monstro. Mas aí, entra o Union Driver, que é, tipo, o Brick que você precisa usar. E essa carta aqui, é aquela carta que você compra, você quer enfiar na sua bunda, tá? O Atilio deve, sinceramente, saber muito a experiência, dar vontade de enfiar na bunda o Driver. Dá vontade de usar dois no deck, só que aí você pensa que vai ter a possibilidade de abrir dois na mão, e você só tem uma bunda pra meter o Driver. E aí você desiste. Eu vou deixar nos cards aqui, um vídeo que a gente explica muito legal, sobre como a experiência empírica do Yu-Gi-Oh! te faz achar que vale a pena usar múltiplos Bricks, mas não vale a pena. O correto mesmo, é usar um do Union Driver só, tá bom? Não caia nessa ilusão de que é bom que você ia múltiplos. E a reativação, ela faz basicamente a mesma coisa que a Hangar nessa questão de equipar. Só que como ela não loca, ela não te loca diretamente, é... Ah, ela loca, merda, merda! Ela é loca. Ah, inferno! Todos os efeitos de equipar e de spell locam. Você sempre depende do Union Driver. Ah, que maldição. Mas pelo menos ela é equipada a mão. Mas só que ela tem equipada a mão. Pelo menos ela é equipada a mão, né? Menos mal, é menos problemático. O Driver só brica se você depender da Hangar pra resolver. Exatamente. É. Aqui também a gente colocou o Galaxy Soldier, que é um suporte bem legal pro ABC. É... Ele é basicamente pra fazer o Novel Infinity, mas principalmente nesse deck, ele é um extender muito interessante pelo fato de que ele descarta uma carta, né? É... É inegável. Ele descarta um monstro de luz. É muito, muito importante o fato de que ele descarta um monstro de luz, porque ele... Várias vezes na sua mão, por exemplo, mãos que você vai fazer o Platinum Gadget, aí você toma um permanência aqui e você fala... Puta, tô assado agora, né? Não, mas você tem o Driver, descarta, ainda busca, faz, e enfim, a gente tem uma jogada bem forte. Bem, bem bacana. Aqui são as novas spells boas do deck, né? O Prosperity Especial. E o que é interessante no ABC é que ele é um deck que me lembra muito decks como Pranquides, que são decks que eu pessoalmente gosto pra cacete. Que são decks que, véi, 3, 6, 9, 12, 14. E pode usar mais, tá? Aqui a gente parou em 14 porque a gente queria usar 40 cartas. Mas você ainda pode fazer umas concessões de consistência pra colocar mais gente trap. Qual que é a questão do ABC em si? O ABC em si, ele não é um deck que ele faz interações opressivas. A interação que o ABC faz não é opressiva. Mas tem uma contenção de follow-up que é muito interessante. Porque o ABC, no turno do oponente, ele se tributa e faz espécie de uma de cada letra de volta. Mas isso é gigantesco. Exatamente. Isso é gigantesco. E o que acontece é o seguinte, o seu oponente, ele fica naquela dúvida. Eu vou bater na peça e eu vou gerar recurso. Eu não vou bater na peça e eu vou deixar recurso no campo. Porque se ele bate e cai no grave, eu invoco outra da mão, eu busco outra, eu reciclo outra. E se ele não bate, beleza, é só você fazer link, filho, tá em casa. Isso que é o foda do deck. Porque você usa, só que é tipo assim, você faz muito focado no seu follow-up e na quantidade de recursos que você vai gerando. Porque esse deck, ele é claramente uma representação visual de uma bola de neve. Que tá indo, indo, indo. De repente, você tá uma avalanche e você fala, meu Deus, como é que isso escalou tão rápido? Uma outra questão interessante é que as hand traps nesse deck aqui são muito mais importantes do que um deck normal. Porque o ABC, como eu falei, ele não é opressivo. O campo que ele faz é um campo ok, é um campo de boa. Então, você ter múltiplas hand traps no seu deck, você ter chance de você comprar tipo duas hand traps na sua mão inicial, te permite você jogar muito melhor pra cima das possíveis interações. O que é muito forte e muito útil. Outra coisa legal é que as hand traps aqui, tirando o Impermanence West, elas são light, né? Então, funciona, às vezes. E outra curiosidade. O Nibiru, ele ativa na mão. Se você tá um ABC no campo, você pode declarar efeito Nibiru, Chen efeito ABC descartando o Nibiru e depois desmontar o ABC. Que o Nibiru, ele resolve sem se invocar. E ele vira uma Dark Hole, basicamente. Ele envia tudo do campo, mas como ele não entra, ele não gera token. Então, ele tem essa interação interessante dentro do ABC. Isso era uma interação que acontecia muito na época do Invoked, né? Isso é engraçado. Porque o Meshaba tem essa mesma interação semelhante de descartar o Nibiru. E isso é uma coisa muito importante. Porque o Nibiru nesse deck, ele é gigantesco, mano. Gigantesco. Ele é gigantão, tá ligado? Você começa a precisar de um Nibiru. Você dá um Nibiru forte nesse deck, mano. É foda. E assim, ah, mas o Nibiru sozinho, ele não resolve nada sozinho. Até não resolve. Mas, com outras hand traps no processo, mano, resolve, viu? Resolve pra cacete. E eu acho que isso pesa muito, 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 muito. Muito. Até mesmo só com a ABC banida. Você dá uma ABC e Nibiru é o suficiente pra você parar muita coisa do formato. Total. E ainda gera follow-up, né? Que é a parte mais interessante. Mas eu acho que do main deck é isso aqui. Agora, o extra deck, existem muitas variações. Mas as cartas que, pelo menos eu e o Atch, a gente concordou que são essenciais. Três ABC. Infinity Nova. Correto. Mascarena. Gadget. Barricade. Isso. O resto. Exatamente. O resto aqui é tudo opção. É toolbox. Você pode fazer versão de Exceed. Você pode botar outros links que você acha melhor pra sua local. Como o Genicle Forte. Que é o link bobo. Vai ser aquele... Não é... Joga através de algumas food gates. Coisas assim. Aí varia do que você acha que você vai enfrentar. É. O que é puxado no ABC nesse deck aqui. É que o extra deck dele é muito ao seu gosto. Completamente ao seu gosto. Você pode chegar aqui... A gente até separou aqui. O Torque Tuner, ele permite que você use a Build de Hawk. A Build de Hawk faz a Aurora Dawn. E tipo... Brrr. Full combo. O problema. Isso ocupa muito espaço no seu extra deck. E é uma toolbox que até que é interessante. Mas eu não acho que resolve o problema do ABC. É... Não... Ele prejudica bastante o seu grind no... No meio ainda. Ahn... A Build de Exceed. Que usa o Arashi, mano. É legal, mas... Os Exceeds, eles são menos eficientes do que os links, né? Porque os links, eles mandam as cartas pro Grave, né, mano? Isso é muito importante no ABC. Os links trigam tudo isso aqui, mano. Oh, gigante. Gigante é gigante. Parece que o link foi feito pra BCC, mas isso é melhor. Tá ligado? É por isso que no ACG eles tentam controlar lá. É por isso que eu, pelo menos, eu prefiro a Build de Link aqui do que a Build de Arashima. Mas, assim, tá explicado que aqui, por exemplo... Underwood, Assassin's Code, Apolusa, Nightmare... Essas aqui são tudo opções que você pode. Especialmente, eu recomendaria bastante que vocês usem a Underwood. Por quê? Nossa, ela é muito forte, mano. Oh, ela é muito quebrada, mano. E curiosidade. Por mais que a Mascarena fale monstros que você controla, a Konami já confirmou pro Huling que você pode usar monstros do oponente se você usar a Mascarena pra fazer a Deus do Submundo. E quando você passa de Mascarena, você passa de Mascarena ABC. Aí você faz Mascarena, ABC, ele é do ABC. ABC invoca três letras. Então você já tem a Mascarena, três letras do ABC, e ainda vai poder usar o monstro do cara pra fazer, pra seu out. Se você não quiser gastar nada com um unicórnio, por exemplo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito grande. Isso acontece muito em late game também, né? Que você, pá, você dá o ABC na endface do cara, aí você começa seu turno, tipo, fazendo o Link no susto. É muito importante. Sim, ela é principalmente o seu out pra Dragon. Com o deck, ele tem, às vezes, uma certa dificuldade pra lidar com o Dragon. Porque tudo dá alvo no deck. Então, tipo, ela é o seu melhor out do que bater porrada contra o Dragon. Isso ajuda bastante, né, mano? Gigantesco. Gigantesco. Ainda aqui no side deck, a gente separou algumas outras opções, mas eu acho que o Atirio mais tá se coçando pra falar, é o Heavy Mag Support. Eu, pessoalmente, eu não usaria ele na minha lista, mas o Atirio, que manja muito mais de ABC que eu, ele é fã dessa carta. Quer explicar o porquê? É simples. Quando você termina o combo e você tem a busca pra fazer, ou quando você desmonta a BC e o oponente vai batendo as peças, ela é a primeira carta que você procura, porque ela é o segundo Union Driver, mas mais funcional. Ela, você dá normal. Quando ela é normal, você pode ressuscitar qualquer união. Não importa o nível, não importa qualquer união. Você targeta e ainda tem bloco com campo. Então, o seu oponente Vaporu, você dá normal, chain 1, rebornar, chain 2, o campo. Então, é uma carta Link 2 gratuito. Então, tipo, às vezes, pra você começar a fazer play de Nightmare e dando disrupt no campo do oponente, ela é uma carta-chave. Às vezes, é a carta que vai te trazer o que falta pra fazer uma Underworld Goddess. E o efeito dela equipado é de deixar a imune a dar alvo. O que é interessante também, porque às vezes você invoca ela no seu combo, porque você tá com Galaxy Soldier, você descaça a peça pra invocar, aí tu dá o campo, e aí tu busca esse bichinho pra rebornar a peça. E aí você faz seu combo normal, deixa ela no campo e por fim equipa no Infinity, e o Infinity vira um Dragon Exceed, que nega tudo, destrói, tem o efeito de sugar uma carta, e ainda vai ficar imune a alvo. Eu, pessoalmente, eu não acho interessante usar essa carta em específico por conta do fator brick do deck, e eu acho que o deck já se vira muito bem. Mas, obviamente, é uma camada de play interessante que você precisa considerar. Além disso, o Phantasmap é mais uma carta que o Atilio colocou em questão, porque em decks, muitas vezes, o Atilio já jogou várias vezes de ABC com esse second. E quando o Phantasmap tá bom no formato, é sempre importante que você considere ele. Porque a consistência desse deck é delicada. É delicada. Então, fica de olho, certo? É um fica de olho ali, tipo, vai o quê? O Mystic Mine. A gente colocou aqui como alvo do Set Rotation a Signet Universe por ela ser o campo mais genérico, por ela, tipo, você pode usar a evitada de fazer o shampoo, pelo menos acontece de vez em quando. O Mystic Mine... Eu não vou dar proponente, mas usar pra você é muito forte. Mais do que dar proponente quando você pode usar ela e não precisou usar o Set Rotation. O problema do Mystic Mine é que quando você ativa o Set Rotation, você dá o Mystic Mine pro cara, você automaticamente precisa dar o ABC no seu turno pra descartar uma carta e banir. E isso sai muuuito caro na economia de recursos do deck. Porque esse deck, até ele snowballar, pra você fazer a bola de neve, ela começa pequena. Então você não pode se dar o luxo de você precisar gastar, tipo, duas cartas no... no seu primeiro turno pra tirar o Mystic Mine, tá ligado? E pra jogar com o cara. Não, isso é muito pesado pra você. Mas, ainda é uma opção interessante se o Mystic Mine vai bom no formato, por exemplo, tirar esses dois leaders aqui e colocar Mystic Mine pra jogo. Saca? Opções interessantes. Mas aí, você ainda precisa continuar usando o Universe pra você não dar o Mystic Mine pro cara. Dar o Mystic Mine pro cara é muito ruim. Muito problemático. Por fim, a gente colocou aqui o Upstart e a Skill Drain. Quer começar? Vamos começar falando da Skill Drain? Aí depois você fala do Upstart. A Skill Drain, a interação dela com a BC é muito grande. Nossa, gigantesca, mano. É parecida com... É parecida com a interação dos Pranquires, né? Isso. O que acontece? A Skill Drain, ela não nega ativação. Ela nega a resolução da carta. Você sempre pensa na Skill Drain negando a resolução. Como a BC ativa indo pro cemitério o efeito de desmontar, esse efeito sempre vai resolver que na hora de checar a resolução não tá no campo, a Skill Drain não pega. Então, por muitas vezes, você pode dar che-1 descartando e che-2 desmontando porque são dois Quick Facts separados e você deixar uma Skill Drain no campo e jogar na frente do oponente tranquilo isso. E isso vale pra Imperial Order. Quando o atilho diz desmontar a carta, ele se refere a você dar efeito do ABC de tributar pra renascer um do C, um do B e um do A. Tá? Enfim. Exatamente. Na verdade, ele invoca especificamente C, A e B. Se você tiver banido seu Union Driver, você pode invocar ele, que é bizarro, né? Sim, é três Uniões, Máquinas, Luz, Banidos com nome diferente. E aí, às vezes, acontece de você renascer o Union Driver pra você acessar o Nova e o Infinity. É bizarro. Mas é uma opção ruim. Enfim, tenho consciência que você pode fazer isso um dia. E também, essa mesma regra vale pra Imperial Order. Por exemplo, você pode botar a Imperial Order num jogo de tempo porque se você não desmontar o ABC, você pode dar literalmente tipo draw, na draw eu tô descartando pra banir minha Imperial Order antes de chegar na Standby porque é um efeito rápido. E você deixar uma Imperial Order rodar por um turno no campo. E também pela barragem dimensional. Barragem dimensional, o efeito dela funciona igual a Skill Drain. Tu declara entre link, Exceed, desculpa, Exceed, Ritual, Fusão, Syncro e acho que Pêndulo e nega os efeitos no campo e não pode invocar. Só que nega os efeitos no campo, não nega ativação. Então, se você der um efeito ABC e desmontribute ele como custo, entra na mesma regra da Skill Drain. E pra fechar, o Upstart. Aqui a gente colocou esse Upstart aqui, mas é mais tipo assim, cara, você pode usar o Upstart no lugar do Prosperity se o Upstart for muito caro. Tipo, Upstart e dois Desires. Não é tão bom quanto, óbvio, porque o Prosperity você escolhe a carta que você quer, mas, ah, resolve, né? A gente pode dizer que resolve? Resolve, resolve. Algumas vezes resolve, principalmente com combo gama, por exemplo, às vezes você pode dar Desires, tá com gama na mão, não banir o driver, você vai conseguir resolver mesmo se o cara desce. É uma carta, não é melhor que Prosperity, mas, como eu posso dizer, você realmente pode colocar no lugar pra galera budget que vai funcionar. Não tão bem quanto Prosperity, mas, é uma opção. Bom, eu acho que esse aqui foi o Melhorando o ABC, esse deck que vocês adoraram o ABC, né? Vocês pediram muito, muito ele. Tem algum deck que você quer na nossa série Melhorando? Deixa aqui nos comentários que os decks mais comentados, eu sempre abro votação na aba Comunidade e aí o mais votado entre os mais comentados eu escolho. A galera pediu muito Mcknight, pediu muito Adamance e Pedro, coloquem aqui embaixo o que vocês querem ver, tá? E votem, não esqueçam de votar também. Atilio, muito obrigado por ter ajudado aqui, por ter participado. Você quer dar um salve pra alguém? Cara, eu quero dar um salve pro Projeto Manhattan, uma galera da minha local que a gente tá meio que juntando, começando a fazer um time. Mas dá um salve também pra minha local, galera do Espírito Santo, abençoa de partido pra todo mundo aí do chat, o meme nosso da nossa local e é isso aí. Então é isso, galera, muito obrigado por ter que estar aqui, dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar demais, que eu sei que vocês gostam demais, manda pro seu amigo que é louco do ABC, vai ficar demais, demais, demais. Então é isso, muito obrigado, valeu, falow! Vire membro do canal para ganhar os benefícios. Muito obrigado aos membros do canal que aparecem agora.